Já de volta do nosso comercial, vamos então conversar com o nosso convidado da noite, que é o pastor Jair Rodrigues Vieira, e vamos falar um pouquinho a respeito do Crevite. Assim vocês vão ficar sabendo outras novidades também, vou deixar ele contar. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Itamires. Boa noite aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui para falar de uma obra que manifesta um amor benévolo, o amor altruísta de Deus, que passa por servir a Deus e servir as pessoas. Sim, o senhor é o fundador do Crevite. Eu sou o fundador do Crevite, nós começamos atendendo as pessoas nas ruas, nos lugares mais diversos e vimos que a população começou a crescer e nós não tínhamos um local, nós mandávamos para fora, para outros estados. Outros estados, onde íamos, começaram a nos incentivar a ter uma casa de recuperação para viciar as drogas aqui. E aí nós fundamos o Crevite, o Crevite Centro de Recuperação Viva com Deus, que começou ali no Jardim São Cristóvão, a primeira fase, depois fomos para o Ouro Branco. Hoje nós estamos lá no Ouro Branco, Jardim Habitacional Ouro Branco, na rua Ouro Branco, 1767. Ele foi fundado dia 28 de 5 de 95? É, ele tomou o seu corpo jurídico, tornou-se uma personagem jurídica nesse tempo, nessa data, nesse ano. Mas a gente já vinha atuando antes, bem antes, né? Ainda sem ter ele... Ele foi registrado, então. Foi registrado, ele tornou-se uma pessoa jurídica nessa época. Puxa vida, faz tempo, hein? Faz tempo. Pois é. Graças a Deus. E vai bem. Vai bem, né? Então, é o Centro de Recuperação, né, Crevite, que foi fundado 28 de 5 do ano de 95. É a Associação Cível, né? Filantrópica, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, Tamires. E é uma guerra, é uma batalha grande demais, porque nós temos que ter monitores, temos que ter... O nosso quadro de funcionário é um quadro razoavelmente bom. Nós temos os técnicos que trabalham ali conosco, psicólogos, e também temos assistência social e temos os monitores internos. O nosso trabalho é um trabalho bom, é um trabalho completo. As pessoas que vêm ali, as famílias, devem agradecer muito a Deus e pedir a Deus para nos ajudar, porque o que podemos fazer, a gente faz da melhor maneira possível. Sim. O senhor se afastou. O senhor saiu da cidade. Eu saí da cidade, eu viajei o mundo, fiz missão, quase que em todos os estados brasileiros, eu acabei fundando um outro lá em Curitiba, e um outro em Valadares, e um outro lá em Linhares, no Espírito Santo. Sim. Mas tudo Crevite? É. Com outro nome, mas para a recuperação de viciados sempre. Sempre os viciados. Isso. Que vai de 16 anos a 60 anos. É essa média. Essa média. E hoje, vamos falar assim, quantos internos tem? Como que funciona? Eles permanecem no Crevite 24 horas, ou eles só vão para pernoitar? Como que funciona? Hoje, nós estamos com 16 vagas lá nesse local. Esse local agora está passando por uma ampliação, ele vai para 22 vagas. Provavelmente, ali nesse endereço já citado aqui, vai ficar as mulheres, pelo menos o nosso projeto é que ali fiquem as mulheres, e os homens, se nós conseguirmos uma área um pouco maior, vai lá para uma área um pouco maior, porque queremos trabalhar mais com os homens, queremos dar a eles mais serviço. Eles ficam ali e sempre a gente aproveita a mão de obra deles na parte da manhã e na parte da tarde, além de muito Deus, muita oração e muita orientação para que eles sejam abençoados e as suas famílias que ficam na retaguarda, que ali ficam esperando de nós entregar eles de volta bem, e recuperados mesmo e até salvos por Jesus, que é uma coisa muito importante. Eu sei que a sociedade toda espera de nós esse trabalho. E nós temos entregado para a sociedade esse trabalho, graças a Deus. Como já te disse, ele está aqui com mais de 26, 27 anos de fundação, noite, dia, como você disse, 24 horas por dia, nós temos eles ali. E, como disse, temos uma equipe completa para dar toda a cobertura para eles, e atendemos eles ali com refeição de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Ali eles estão bem. Todos eles estão bem, as nossas instalações. Não sei se você conhece. Se não conhece, vá conhecer, vale a pena. Sim, já fiz várias matérias lá. É muito boa, é muito nova, é muito limpa. É uma beleza. Dá prazer ficar lá. Eu fico lá um pouco e não fico muito, porque não posso ficar muito. Mas é muito bom ficar lá. É gostoso, é prazeroso ficar lá. Pastor, por que o senhor retornou agora? Qual o motivo? A nossa missão, ela acaba sendo muito versátil. A gente vai, vem. De fato, eu, com 40 anos de trabalho, de igreja, e sempre com drogas dependentes e alcoolismo, porque também vim dessa vida, né? Então, a minha experiência, ela não vem de lá pra cá. Ela vai daqui pra lá. Isso me ajuda muito no amor, na alegria, no prazer, como eu digo sempre pra eles lá. Vocês são a nossa família crevediana. Então, nós temos hoje uma família crevediana homem, e logo mais, nós vamos ter uma família crevediana mulher. Agora, as pessoas que estão lá no creved, eles ficam lá 24 horas, eles trabalham lá, como que funciona? Um pouco. Nós temos lá umas duas horas de manhã de trabalho pra eles, mais umas duas horas... Que tipo de trabalho? Tá todo o trabalho, né? Nós lidamos ali com horta, tem um lago, nós lidamos ali com construção, por exemplo, agora, nós estamos fazendo uma ampliação de uma cozinha, de uma sala social, de um refeitório. Estamos ampliando, inclusive, com vontade e força, neste momento, porque a intenção é sair dali agora, né? Como eu disse. É sair para uma outra área. E aí, quem vai sair são os homens. Daí, essa área vai ficar para as mulheres. Vai ficar para as mulheres. E a mão de obra das mulheres é diferente da dos homens. Então, nós... Sim, elas também, elas sabem manter muito bem. Tudo bem organizado. Ah, sim. É, o lado que o homem faz, que é o mais brutão, as mulheres fazem com muito mais... finória, né? Delicadeza. Com muito mais jeito e delicadeza. Então, claro, eu tenho dito a eles, e a nossa diretoria, que é uma boa diretoria, uma amável, grande diretoria, inclusive, são quase todos pastores, né? Entende bem do que é cuidar e cuidar bem, que nós vamos acabar de fazer toda a arrumação ali, para sair e entregar para as mulheres tocar e zelar. E nós vamos cuidar de outra área, ainda que seja mais bruta, mas vamos cuidar de uma outra área com eles, com os crevedianos homens que vão para lá. As mulheres com os homens ali, acho que uma vez eu fui lá, acho que tinha uma mulher que estava esperando beber até, quando eu fui fazer matéria lá, há muito tempo atrás. E isso ocorre? Vocês acolhem esse tipo de pessoa assim também? A mulher grávida ou coisa assim? Não, Tamires, não. Se ocorreu isso, eu não conheço, não sei, não estava aqui, mas a gente evita, né? A gente evita, porque nós lidamos com uma população que merece todo o respeito, todo o cuidado, então a gente evita de ter qualquer ambiente duplo. Ali é mesmo para homem, né? Pode ocorrer um caso ou outro, de uma situação extremamente... É, delicada. Delicada e necessária, mas não é para achar isso, nós não fazemos, não. Até eu tenho comentado muito com os meus amigos, que eu sou muito conhecido aqui, o Moarama, que tem inclusive pastor, e aí a casa para a mulher vai sair, não vai sair, e como eu disse, está há trinta e tantos anos de sonho para se tornar realidade. Que não saiu do papel até hoje. Agora vai se tornar realidade, se Deus quiser. Mas aí, é os homens lá, e as mulheres cá. um lá e outro cá, não podemos misturar essas duas populações. Melhor assim. Ah, sim, com certeza. Sem problemas, né? Sem problemas. Vamos continuar aqui batendo papo então com o pastor Jair, ele que é presidente e fundador do Crevite. E hoje ele veio então para passar para vocês como que está toda a situação do Crevite. Agora nós vamos, ele está tentando já esse terreno aí com o prefeito Pimentel para ter uma área, com certeza uma área maior, então o senhor está almejando uma área maior para que os homens trabalhem bastante. Para que os homens trabalhem bastante. Ocupar o tempo deles. Ocupar o tempo deles. Tem um ditado aí que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então a gente procura ocupar eles bem ocupados em tudo. Oração, Deus, Bíblia, trabalho e damos a eles toda a cobertura que precisa. A gente está sempre à disposição deles. O senhor sempre procurou fazer um trabalho bom. nessas suas andanças aí e fundando outras entidades. Alguma história bonita em tudo isso? Alguma história bonita. História bonita, por exemplo, quando nós pegamos uma pessoa que ela já está completamente desconectada. Das drogas? Meia jogada fora da família. Jogada fora da sociedade. Só na mira da polícia às vezes e nada mais. Sem esperança. E a gente consegue trazer essas pessoas para perto da gente. A gente consegue incorporar neles, inclusive eu disse, a minha experiência de libertação, a minha experiência de sair desse mundo e vir para Deus e hoje ser usado nas mãos de Deus para fazer esse trabalho com eles é muito gratificante, me dá muita força e quando eu vejo eles, eu vou mais falar aqui de Umarama porque é onde nós temos o Crevide e todo mundo conhece, embora esta TV hoje esteja alcançando quase que o Brasil inteiro, mas veja bem, Tamires, aqui nós temos homens que tiramos dessa cadeia a sétima DP aqui, que na época eu sempre andei muito no fórum ali com o promotor, juiz, com os delegados que a gente acaba se aproximando muito por causa dessa população que a mesma que eles trabalham é que a gente trabalha também. Sair dali essas pessoas e a gente devolver eles para a família, às vezes até para a igreja, para hoje saber que eles estão na cidade com uma família, muitos deles pastores de alguma igreja, deve ter mais de 40, 50 pastores aqui que são meus filhos na fé e muitos tirados do tráfico, tirados aí da sétima DP e outros vindo de fora, Londrina, Maringá, outros estados, que acabam voltando porque a gente às vezes cambeia, na época fazia muito câmbio. Que não é só da cidade, que vinha a gente de lá e a gente mandava para lá, recebia de lá e mandava para lá. Então nós temos aqui na cidade hoje provas vivas de muita gente, muita gente que hoje eu encontro na rua como eu te falei, eu fiquei aqui 15 anos e saí, depois voltei e hoje eu sou encontrado na rua, eu encontro filhos de ex-droga dependente que olham para mim e dizem Oi, pastor, o senhor sabe de quem eu sou filho? Eu digo, não estou lembrado, você é jovem, mudou um pouco, eu talvez menos, mas você mudou mais. Eu sou filho de fulano de tal e tal, que o senhor deu aquela mão boa, levou para a igreja, levou para o Crev, mandou para fora, veio liberto, hoje é meu pai, ela é minha mãe, hoje nós estamos na igreja, hoje nós temos uma empresa, hoje nós temos um trabalho, hoje nós temos uma vida digna, isso aí cria na gente um combustão, sabe, Tamiris, que faz a gente ter força para trabalhar dia e noite sem parar. E é verdade, e é verdade. Agora, no caso, as mulheres que vão ficar daí nessa, vamos falar assim, elas ficam nesta casa que já existe há muitos anos, né, e o trabalho dessas mulheres é o que dentro do Crev? Veja bem, como eu disse, a mulher, aqui em Moarama vai ser uma experiência nova, a minha experiência com mulheres em recuperação é fora daqui, aliás, e nem, Mas tem então, você já montou outras entidades que tem mulheres? Não. Não, vai ser agora então a primeira. Conheço, de visitar, e conhecer para experiência. Sim, sim. Sei que as mulheres é um pouco mais difícil em algum sentido, em outro sentido é mais fácil, como eu disse, a mão de obra dos homens é uma, a mão de obra das mulheres é outra. E nós vamos, então agora, se adaptar a um trabalho, eu já estou pensando, nós temos uma estrutura boa ali, mas ainda, imagino que falta um barracão grande, porque dentro desse barracão, eu já estou conversando com algumas pessoas, Porque ali sempre teve artesanato, né? Alguns artesanatos, cursos de cabeleireiros e outras, e outras coisas, que é concernente ao talento e ao serviço da mulher. E o bazar continua? Temos o bazar, então, Tamires, e agora, a nossa arrecadação está baseada em uma central de arrecadação, onde as moças ficam ligando, eu quero externar aqui o meu agradecimento a todos esses parceiros, apoiador, que Deus, Deus abençoe muito vocês mesmo, e agora nós temos a feira de louças, a feira de louças, que vai vir para o Moarama, vai estar ali no antigo prédio do IBC, na Avenida Padre José Germano Neto Júnior, onde fica a feira das sextas-feiras à tarde, um lugar muito conhecido, fácil acesso, ali nós vamos ter todo, todo o tipo de louça, né? Que vem de longe, vem dos estados, louças em ótimos preços, louças baratas e boas, né? As famílias vão se sair muito bem, família de Moarama, família da região, vai sair muito bem, porque nós queremos servir vocês bem, e queremos abençoar vocês, por Deus, e com Deus, para que vocês sejam nossos parceiros sempre, sempre quando nós estivermos à procura de vocês, que vocês estejam com o coração aberto, como eu disse aqui a esses parceiros e apoiadores, que contribuem mensalmente ali com as meninas do nosso telemarketing. E também, Tamires, eu sempre realizei aqui no Moarama um churrasco, um churrasco de miolo, de paleta, que é uma maravilha, é muito conhecida, que foi muitos anos, a gente não precisava nem vender, era só anunciar, naquele tempo não tinha nem televisão, era rádio, eu usava em confidência, cultura, e anunciava, a turma ia lá no Val de Jaboc, que era no Val de Jaboc, ali na São Cristóvão, e a gente vendia ali centenas e centenas de churrasco, sempre de cada 30, 40 dias, a gente vendia. Eu quero voltar com esse churrasco também, logo, a população já fica avisada, o mesmo churrasqueiro, o mesmo miolo de paleta, assado daquele jeitinho, e servido bem, para as pessoas nos ajudarem, e serem nosso parceiro, da melhor maneira possível. Eu nunca falei, nunca ouvi falar desse churrasco, né? Miolo de paleta, não sei nem como que é. Agora, vamos deixar a data da feira de louças? A data da feira de louças vai ser aberta ao público, das 8 às 18 horas, no dia 2, 3 e 4 de dezembro. Ah, então agora é o comecinho do mês já. É, está perto. Vai ser um final de semana? É, pega quinta, quinta, sexta e sábado. Se não me falha a memória, eu não estou com o calendário aqui, mas é quinta, sexta e sábado. Então, então fique aí, mulheres, vocês já estão sob aviso, então, vocês que gostam de participar, que gostam de comprar pratos, travessas, xícaras, pires, jarras, arranjos, né? Peças decorativas, então, preparem-se, né? Vai reservando o dinheirinho aí, que você vai receber no começo do mês, para que você possa participar dessa feira de louças, então, do CREVT, que vai ser no IBC. IBC, antigo IBC, como eu disse, onde funciona a feira das sextas-feiras à tarde, todas as sextas-feiras, toda semana, nas sextas-feiras, tem essa feira ali. Essa feira vai começar cedinho? Essa feira começa à tarde. De tarde? Vai ser bom que a população, para as louças, vão se misturar com a população da feira do produtor. Vai ser muito espetacular. Vai ser muito bom. Então, vai ser três dias à tarde. A feira funciona nas sextas-feiras à tarde. O povo sempre está lá. E as louças vão estar sendo vendidas para o público, com as portas abertas às oito, às dezoito. Nós temos que falar da feira de louças, porque senão o pessoal vai ficar meio confuso em casa. Vamos falar da nossa feira de louças. Então, gente, sexta, sábado, sexta, quinta, sexta e sábado. É três dias. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado, oito horas da manhã. Até às dezoito horas. Até às dezoito horas. Então, é a feira de louças, tá? À tarde, daí tem a outra feira lá. Mas nós estamos aqui falando da feira de louças, então, para que vocês não façam confusão, né? E o que mais que o CREVT hoje... Ele faz alguma coisa para a comunidade? O CREVT, ele é mantido por quem? Pela prefeitura? Nós temos... Porque vocês devem ter funcionários e devem ter voluntários também. Nós temos uma pequena, mas é pequena ajuda mesmo da prefeitura. Uma ajuda risória. Bem pequena. Aí nós temos uma central de telemarketing, nós buscamos recursos. E nós temos essas feiras, essas promoções que a gente faz. E agora nós queremos intensificar muito mais. Como eu sou bem conhecido aqui na região, não sei se esse ano ainda ou ano que vem, dado também a abertura da casa para as mulheres, eu vou visitar os outros municípios, os outros prefeitos, as outras secretarias de saúde dos municípios e também o Ministério Público, porque são pessoas que estão mais ligadas a nós. São pessoas que, como, por exemplo, essa semana nós estamos recebendo gente de autônia. Normalmente, nós insistimos que esses candidatos ao CREVT, antes de chegar aqui, se tornem conhecidos do prefeito, se tornem conhecidos da Secretaria de Saúde lá do seu município e até do Ministério Público. Por quê? Porque nós queremos trabalhar com transparência e com a ajuda de toda essa população. Aonde está vindo, vamos falar assim, de internos que estão vindo de outra cidade, vamos imaginar, autônia. Então, daí vai lá na prefeitura de autônia e daí você pede também ajuda para o prefeito, ajudar a manter o CREVT aqui no caso. É a orientação que nós temos dado aos nossos pastores que estão em toda a região da Amirios, praticamente em toda a região da Amirios, é que nós queremos alcançar, já alcançamos, e vamos voltar a alcançar de novo aqui, no caso desse eixo de Umoarama. E até porque também, a gente sabe que o SUS e o CISA de toda essa região vêm para o Umoarama. Então, para nós, como eu disse ao prefeito e ao Ministério Público aqui, a Secretaria de Saúde aqui, a secretária no caso, é interessante para mim chegar nesses municípios e dizer que nós estamos aqui já com a parceria, que nós nos apoiamos, que nós estamos juntos, e que eles podem vir junto com a gente também, que o CREVT é uma obra conhecida, um trabalho muito respeitado, muito bom, e nós vamos fazer parcerias com essas prefeituras. E aí, eles, estando mais conectados conosco, a gente tem mais liberdade para trabalhar com eles, e quando esse candidato crevediano aqui já passou pelo seu período e já está liberto, ele voltar na sua cidade e ser amparado pela sociedade, pelos empresários, pelas pessoas da sua cidade, para trabalhar e não ter chance de voltar mais. Exatamente. Se já arrumaram um trabalho, depois que está recuperado, assim você vai estar ajudando para que ele não caia nas drogas de novo. Com certeza. É, pastor. Pastor, qual a sua mensagem? Fique à vontade e deixe a mensagem para o pessoal de casa para encerrarmos o nosso bate-papo. A minha mensagem, Itamires, para todos os seus ouvintes, é que a nossa missão é servir a Deus e servir as pessoas. Eu costumo dizer que mais vale a ZAC por não ter vencido que a vergonha por não ter lutado. Lutado. A gente tem que lutar. Verdade. A gente sabe que as famílias sofrem com esse tipo de gente na sua família, membros da sua família, às vezes, no álcool, na droga, mas nós temos uma esperança. Eu tenho dito à nossa diretoria, que são muitos pastores, e toda a nossa equipe, vamos conectar as famílias conosco, os crevidianos, a equipe, a diretoria e a sociedade com Deus. Porque assim nós temos chance de devolver essa população para a sociedade e para as famílias libertos e abençoados para trocar a sua vida nova e muito bem com suas famílias. Ótimo. Que Jesus abençoe grandemente. Muito obrigado. E sucesso lá com os seus empreendimentos do Crevit. Muito obrigado. Tomara que aconteça e tudo é contento, né? Assim as mulheres terão o espaço delas e os homens o seu espaço também. Claro, as duas entidades trabalhando, né? Tem que trabalhar. Ocupar o tempo do pessoal. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial Obrigado.